Olá, meus amigos e amigas, sejam muito bem-vindos aqui ao canal ANP Dog, alimentação natural para dogs. Como foi pedido aí por um seguidor, estou fazendo um vídeo para falar se o cachorro pode ou não comer carne de coelho. Então, se você quiser algum vídeo de algum alimento em especial, deixe um comentário aqui, que posteriormente eu faço o vídeo. Ah, será que comer carne de coelho tem contraindicação? Olha, tem uma coisa na carne de coelho que eu aposto que você não imagina. Então, fica ligado nesse vídeo aí, é importante. Meu nome é Edgar Gomes, eu sou médico veterinário pela Universidade de Brasília, fiz mestrado lá na Universidade de São Paulo, a USP, e também sou professor do curso online de alimentação natural para cães. O curso está super legal, tem muitas aulas lá já, tem o nosso grupo exclusivo no WhatsApp. Então, não deixe de conferir o link aqui na descrição do vídeo para conhecer lá a página do curso. Solta essa pinhetinha aí e vamos com tudo. Olha, em primeiro lugar, pelo amor de Deus, você não vai dar um coelho vivo para o seu cachorro caçar. Em primeiro lugar, porque isso é muito cruel. A gente já passou dessa fase aí, o animal vai acabar morrendo, sofrendo, então não é bacana você fazer isso. Em segundo lugar, o seu animal pode acabar pegando um parasita, porque tem que fazer o congelamento profilático antes. E, obviamente, se o coelho estiver vivo, o congelamento profilático não foi feito. Então, não faça isso. É extremamente cruel e o seu animal ainda pode pegar parasitas. A carne de coelho tem uma porcentagem muito grande de proteínas altamente digestíveis, de muita qualidade. Contém o menor teor de gordura, se comparado a outras carnes, e tem o menos teor de sódio. Ainda é rica em vitaminas B3 e B12, além de fósforo, potássio, selênio e cálcio. E tem uma maior concentração de ômega 3, se comparado a outras carnes, como a carne de frango, a carne bovina. A dica de preparo é, se você for dar a carne crua, você tem que congelar por 3 dias antes de dar para o seu cachorro, para matar algum parasita que seja na carne, para o seu cachorro não pegar uma parasitose. E aí vem um ponto curioso sobre a carne de coelho, que se chama intoxicação proteica por carne de coelho. Em inglês, eles se chamam também de rabbit starvation, ou seja, inanição, por conta da carne do coelho. Como que acontece esse problema? Bom, como eu falei, a carne do coelho é muito magra, ela é pobre em gorduras e rica em proteínas. E aí falta energia para o animal, porque uma excelente fonte de energia para os carnívoros é a gordura. Em humanos que têm a carne de coelho como seu prazo principal por uma semana, essas pessoas começam a passar mal. Elas podem ter diarreia, distensão abdominal, desconforto e dores de cabeça. Além de estafa e, se esse problema continuar, morte. Se para as pessoas isso já é danoso e em uma semana já se manifesta, imagina para o seu cachorro. Então não fique dando uma alimentação exclusiva em carne de coelho para o seu cachorro. Você tem que associar uma fonte de gordura para equilibrar as coisas. Eu sugiro que para evitar problemas, você dê uma vez a cada duas semanas. E aí como petisco, você pode dar até 10% da dieta. Se o cachorro come 200 gramas de alimentação natural ou 200 gramas de ração, ele pode receber até 20 gramas de carne de coelho. Se for dar pensando na dieta do animal como a fonte de proteína da dieta, aí você precisa ter uma dieta balanceada. E você pode conferir o meu curso online, eu explico essas coisas lá. O link está aqui na descrição do vídeo. Ou eu posso montar a dieta do seu cachorro. Aí você vai mandar um e-mail para vet.edgard.gmail.com Por lá, eu te explico como funciona o meu atendimento e também te passo o orçamento. Curte esse vídeo, deixe um comentário aqui no canal se você gostou desse tema ou não. Deixe um vídeo aí de um alimento que você quer que eu explique em algum vídeo e se inscreve aqui no canal também. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus familiares. Isso ajuda muito o canal. Um grande abraço para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.